Salmo 23 O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes, reconforta a minha alma. Regula-me pelos caminhos retos, por amor do Seu nome. Mesmo que atravesse os vales sombrios, nenhum mal temerei, porque estás comigo. O vosso bastão e o vosso cajado dão-me conforto. Preparais-me um banquete frente aos meus adversários, um giz com óleo à minha cabeça e a minha taça transborda. A graça e a bondade hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. A minha morada será a casa do Senhor ao longo dos dias.